Olha, esse vídeo de hoje não vai ter introdução, na verdade tem essa daqui, é o melhor vídeo do canal. Eu vou te ensinar com uma dica rápida a se tornar melhor do que 90% dos jogadores de smite atualmente. Isso daqui não é mentira. Primeiramente, você tem que seguir essa dica aqui à risca, tá bom? Se você não seguir essa risca aqui, todas as vezes que você for jogar smite, você não vai conseguir melhorar. Eu recebi uma mensagem ontem, porque eu tô fazendo uma série de vídeos sobre máscara de bumba, de um cara que disse que ele utiliza máscara de bumba porque a máscara de bumba dá true damage e que ajuda ele a limpar as waves e pressionar o inimigo. E a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou pegar a máscara de bumba. Eu vou bater na wave e vamos ver o que acontece. 33. Não tá dando os 15 de true damage. Será que ela dá no monstro da selva? Vamos testar no monstro da selva. Pode ser que ele funcione, né? Olha, ela dá os 15 de true damage no monstro da selva. O que que isso quer dizer? As pessoas não leem o que os itens fazem. Isso é uma verdade. Seus ataques básicos causam 15 de dano real e suas habilidades 15% de dano adicional em monstros da selva. Lane não é monstro da selva. Monstros da selva são os camps que estão na jumble. É um vídeo bem simples. Galera, é o seguinte. A maioria dos jogadores de smite não lê os itens e não entende pra que que os itens funcionam. E isso é um grande problema. É, de certa forma, um analfabetismo, né? Porque elas leem e não entendem. Que vem acontecendo. Se você quer se tornar melhor do que esses jogadores, que é grande maioria do smite, principalmente o pessoal que faz o que pro players estão fazendo. Um pro player qualquer vai lá, tipo um Barracuda, faz um item e todo mundo acha que aquele item é o melhor de todos. Porque aquele cara fez e lê aquilo lá e quando ele lê, ele lê distorcido, né? Acontece muito. E ela vai fazendo essas coisas porque estão fazendo e ela vai seguindo todo mundo. Ou ela leu e não entendeu o porquê dela estar seguindo todo mundo. Ela lê uma coisa e entende outra. Enfim. Se você começar a ler os itens, as habilidades do personagem, você vai conseguir ser melhor do que 90% dos jogadores de smite. Eu tenho jogado smite e o que eu mais vejo são pessoas copiando outras pessoas. Se for pra errar, que erre pelas suas próprias pernas, pela sua própria vontade e seu próprio entendimento. Não erre pelo que o outro tá fazendo de errado, entendeu? Não é porque o Barracuda ou qualquer outro personagem... Personagem... Qualquer outro jogador é um jogador profissional que eles são bons naquilo que eles fazem, entendeu? Tá errado o uso da máscara de bumba. Claro, não está totalmente errado. Mas não é algo que vai trazer um benefício direto pro seu personagem de ADC ou coisa do tipo. E as pessoas estão começando a ler esses itens, a utilizar esses itens e buscar justificativas que não existem. O cara chegou ao absurdo de falar que esse item ajuda ele a limpar o wave e pressionar o adversário. Aonde? Teve um cara que falou assim, eu uso máscara de bumba porque eu, depois que limpa a wave, eu não tenho nada pra fazer. Aí eu tenho que fazer a selva. Não! Depois que você limpa a wave, você ataca o seu adversário ou durante, você pokeia o seu adversário pra que ele volte pra base, pra que você possa empurrar a próxima wave na torre dele e quebrar. Muita gente tá jogando de caçador e não tá dando dano em estrutura. Muita gente tá jogando de caçador e dá 30 minutos de partida, deu zero de dano em estrutura. Ou, sei lá, deu uma hora de partida, tipo a dinossauro é gamer, deu zero de dano em estrutura. Gente, vamos acordar. Então assim, essa dica aqui é simples. Leia os itens. Mesmo que você vá errar, leia o item, entenda e coloque aquilo ali. Porque você acha que aquilo ali funciona. Mas não dessa forma aqui, ó, dá 15 de dano, true damage, tá todo mundo usando, tem um caçador na wave. Tem um caçador aqui, ó, quer ver? O cara vê isso daqui, ó. O cara tá vendo isso daqui, ó. O Barracuda tá aqui na lane, aqui assim, ó, com a máscara de bumba. Com a máscara de bumba e a badalada mortal. Aí o cara vem cá e lê assim, ó. Seus ataques básicos causam 15 de dano em real e suas habilidades, 15% de dano adicional em monstros. Ele esquece de ler aquele da selva ali. Pô, o Barracuda tá usando é da hora, então vamos lá também. Galera, sério, leia os itens, entenda pra que servem os itens. Faça a sua função. Tá jogando na lane? Quebra a estrutura. Para de ficar rotacionando pra buff pra fazer teamfight 2 segundos de partida. Você vai se tornar melhor do que 90% dos jogadores de smite atualmente. E isso não é mentira.